Mas se eu conseguir dar um passo atrás, todas as juras e promessas que eu fiz até agora terão sido em vão. E além disso, nunca mais vou conseguir ter a chance de enfrentar um cara como você de novo. Rapaz, me diga o seu nome. Eu sou Noronu Azuro. Eu sou Noronu Azuro.